Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Dentre os 613 preceitos que Israel devia cumprir, se fosse verdadeiramente religioso, está a absoluta abstenção de qualquer tipo de trabalho em dia de sábado. Querem um exemplo? Eu vou de quando em quando a Jerusalém, levando e sendo diretor espiritual de peregrinos que para lá vão. Então, nos hotéis, aos sábados, existe um elevador só para os estrangeiros, porque é proibido apertar o botão do andar. Então, aquele elevador sobe e para em todos os andares. É proibido misturar carne com laticínios. Carne suína não se pode tocar e comer jamais. Mas, dentre as proibições, havia esta também, a proibição de curar no dia de sábado. Mas, isto aqui, não podemos entender e nem Jesus entendia. Então, é proibido por Deus fazer o bem em dia de sábado. Certo que se pode esperar 24 horas o domingo ou a segunda. Mas, Deus quer que se espere, Deus quer que alguém viva, um minuto que seja, no sofrimento para agradar-lhe. Para não ferir-lhe o mandamento. Jesus não podia absolutamente compactuar com esta mentalidade. Aquele que estava necessitado do milagre, recebeu o milagre. E a oposição se juntou para ver o que iriam fazer com Jesus. No fim da vida, Jesus parece ter ido à morte por ter dado a vida, ainda que física, a outras tantas pessoas.